Oi, CDF! Seja bem-vindo ao Dicionário do Programador, do Código Fonte TV. A cada vídeo, um termo. Uma tecnologia. Ou uma palavra utilizada por todos nós neste maravilhoso mundo da programação. CDN Contextualizando, CDN está relacionado com armazenamento de arquivos e redes de computadores e é um recurso utilizado largamente por nós, programadores em sistemas online. CDN, para variar, é uma sigla do inglês para Content Delivery Network, que, por sua vez, nada mais é que uma rede de distribuição de conteúdo. Eu costumo dizer que o cara que inventou o USB, o café instantâneo e o CDN, sem dúvida, tem um lugarzinho no céu. Nós utilizamos aqui o CDN em praticamente todos os nossos projetos. E esse é um daqueles serviços que, uma vez que você começa a usar, nunca mais vai parar. Sabe aquela pergunta que você se faz? Por que eu não utilizava isso antes? Pois é exatamente isso que acontece com o CDN. O CDN é um serviço tão incrivelmente simples que esse vídeo vai acabar ficando bem curtinho. O importante aqui é você ficar ligado até o fim, pois vamos demonstrar aqui, ao vivo e a cores, como esse carinha funciona e como é fácil de você implementar em seus projetos. Quando dissemos que o CDN é uma rede de distribuição, isso quer dizer que esse serviço utiliza uma rede onde os arquivos serão armazenados. E o servidor que estiver mais próximo fisicamente do usuário final é quem vai fornecer os arquivos. Dessa forma, é possível baixar bastante a latência da resposta. Quando falamos em arquivos, falamos de qualquer tipo de arquivo que seja entregue de forma estática, como imagens, arquivos, JS, CSS, HTML, vídeos e até PDFs. Todos esses arquivos ficam armazenados em seu servidor de host normalmente. Mas a partir do momento que é feita uma solicitação utilizando o seu endereço de CDN, uma cópia é feita nele a partir do servidor host original. E lá o arquivo permanecerá até expirar. Ficou confuso? A gente explica melhor. Vamos supor que você tenha uma imagem armazenada no seu site, que seja a sua logo. Ela se chama logo.png. E quando você acessa algo como seusite.com.br ima de barra logo.png, o arquivo que está no seu servidor será utilizado na requisição. Beleza? Agora, vamos supor que você esteja aí agora usando um serviço de CDN e está configurado num subdomínio. Você chama, por exemplo, cdn.seusite.com.br ima de barra logo.png. A partir do momento que você solicitar o subdomínio, vai chamar o servidor de serviço CDN, que está mais próximo de você, a partir do seu IP. Depois que um servidor é escolhido geograficamente, ele verificará internamente se a logo.png não está lá e se o tempo está expirado. Como o armazenamento do CDN é em cache, é possível definir um tempo de expiração para os arquivos. Caso seja positivo, para ambas as condições, ela precisará chamar o arquivo que está lá no seu servidor, copiando o arquivo do seu servidor para o CDN e definindo uma data de expiração. E assim, finalmente, entregará o arquivo para o usuário que solicitou. Dependendo do serviço de CDN, esse arquivo será copiado para todos os outros servidores ao redor do mundo automaticamente após a primeira solicitação. Assim, da próxima vez que qualquer outro usuário pedir por esse arquivo, o CDN é que vai fazer a entrega, sem a necessidade de solicitar ao seu servidor de host original. legal, não é? Falamos antes que criando um subdomínio e apontando para o CDN, ele já vai estar praticamente funcional. Porém, existe uma outra forma bem legal de se configurar isso, usando ele como um proxy reverso. Ou seja, você pode configurar chamando normalmente o seu endereço original e ele passará pelo CDN e ele decidirá se entregar o arquivo que está no CDN ou que está no seu servidor. Então, vamos usar um exemplo bem prático de como funciona o CDN. Vamos supor que eu seja agora o navegador. A Vanessa vai ser o servidor. E esse carinha aqui no meio, ele vai ser o CDN. Vamos supor agora, eu estou carregando o site e eu quero chamar uma imagem que vai ser representada por essa caneta azul. Ok? Então, eu estou solicitando ela. Se o CDN não existisse, eu ia falar assim, Vanessa, me dê a caneta. Ok. Então, minha caneta. Eu tenho a caneta. Agora, com o CDN, olha como funcionaria. Vamos supor que eu faço a solicitação. Eu não vou pedir diretamente mais ao servidor. Eu tenho que pedir ao CDN. CDN, você tem uma caneta? Não. E aí, o CDN vai fazer o seguinte. Se eu não tenho uma caneta, eu vou pedir ao servidor. Nós temos o original. Agora, nós temos uma cópia. E essa caneta, uma cópia dela, vem aqui para o meu navegador. Simples, né? Vamos supor que o arquivo tenha sido modificado e agora ele está sem tampa. Eu vou solicitar a caneta. O CDN vai ver, ó, expirou. Essa imagem é muito velha e ele vai solicitar novamente ao servidor. Solicitou. Ele fica uma cópia original, essa cópia. E é a caneta sem tampa, vem aqui para mim, para o meu navegador. Essa é a ideia. Simples e prática. Ok, tudo isso é muito lindo e muito legal. Mas qual é o real benefício de se utilizar um CDN e ter o seu conteúdo sendo servido mais rápido? Uma vez que seus arquivos estáticos serão servidos mais rapidamente, seu site ficará mais rápido. Um site mais rápido é bom para o ranking do Google. Um site mais rápido é ótimo para usuários. Quer mais? Só para dar um exemplo bem prático, nós fizemos uma chamada de teste no nosso site, no códigofonte.com.br. No console do navegador apareceram 258 requisições, incluído aí imagens, JS, CSS, webfonte, script de terceiro, como do Google Analytics, do AdSense, as páginas em si e todo o conteúdo HTML. Sabe quantas requisições o servidor da HostGator teve que responder para retornar a essa página? Só um, que é a página HTML. O resto, que fazia parte do nosso site, o CDN se encarregou de entregar. Ou seja, um alívio grande para o nosso servidor e muito mais rapidez na entrega de conteúdo. Se você agora ficou interessado em usar um serviço, recomendamos dar uma boa pesquisada pelas opções que existem aí no mercado, pois cada uma delas tem um plus especial com os serviços que podem te ajudar. Tem serviços que você consegue criar regras e exceções de arquivos, por exemplo. É importante também ter suporte a HTTPS, afinal, todos os navegadores agora já mostram mensagens caso a conexão utilizada não seja feita através de um certificado de segurança. Tem outros que fazem log e mostram relatórios bem legais de acesso. Além também da compactação de arquivos para transferência, usando o GZIP, por exemplo, o que torna aí a transferência dos arquivos do site até o navegador do cliente ainda mais rápida. APIs também são importantes para poder modificar algum comportamento através de sua própria aplicação, sem precisar ficar fazendo ações manualmente dentro do painel. Nós aqui já falamos algumas vezes que um dos nossos favoritos é o serviço da Cloudflare, que inclusive funciona aí perfeitamente com as soluções de hospedagem da HostGator. Dê uma boa pesquisada e você encontrará aí ótimas soluções. O dicionário do programador é uma parceria com a HostGator, uma das maiores e melhores empresas de host do mundo. Mantenha seu site sempre no ar pelo melhor custo-benefício. Exatamente! Acesse aí hostgator.com.br ou o nosso link aqui embaixo com 50% de desconto. E aí, gostou? Tem muito mais na nossa playlist ou aqui na descrição do vídeo. Aproveita o embalo, curta esse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal e conversa com a gente no grupo do Facebook ou então nas redes sociais. Tchau! Tchau, tchau!